Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme da cidade de Cotia. Cara, eu comprei essa capa aqui, muito bonita, com o pessoal da Pop Art Skins. Muito bonita, protege contra poeira, sujeira, pra colocar aqui no novo integrante o PS5. Uma capa muito boa, de ótima qualidade, protege muito bem, tem uma abertura pra passar os cabos atrás. Muito boa, cara. Agradeço aí o pessoal, viu?